E aí rapaziada, tamo de volta na área, Capitão Caverna, mais uma vez trazendo um vídeo muito top, que tem muita gente me pedindo para estar trazendo esse vídeo, porque tem muita gente bugando vagas do complexo. Eu vou estar mostrando um tutorial passo a passo para quem quer pegar o veículo moded do amigo e trocar, substituir pelo seu original que você tem lá. Quem não tiver os originais, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado para você estar pegando o veículo mod do amigo sem ter os originais. Este método é para quem já tem os originais, ok? Vamos lá, ou seja, para quem já tem os veículos do complexo lá. Galera, primeira coisa, estamos na sessão de convite, já estou bugado no GC2F, tá? E o amigo vai estar me passando este Chernobog completamente moded. Eu já tenho o meu lá também, que é mod, mas eu não quero mais aquela coleção, então eu resolvi trocar. Vamos lá, passo a passo, eu vou fazer da maneira que eu sempre faço, tá galera? Que sempre deu certo para mim, para a gente não se confundir. Olha só, primeira coisa, eu vou ligar para o mecânico, prestem atenção que dentro do complexo tem que estar completamente cheio, tá? Completamente cheio. As quatro últimas vagas é dos veículos especiais e as sete são de veículos comuns. Veja que na primeira vaga eu tenho uma moto, a Double T. É a única moto que eu tenho no meu inventário com este nome, Double T. Então eu comprei uma moto que eu não tenha dentro do complexo, ok? Lá para a parte de cima. Aqui dentro do centro de operações móvel, eu comprei uma outra moto que eu não tenha no meu inventário. Prestem atenção, são duas motos diferentes que você não tem no seu inventário. Então eu tenho esta aqui, que é uma rufiã, tá? Que eu já armazenei dentro do meu centro de operações móvel, ok? Vamos lá. O amigo vai sentar aqui, vai apertar o Option ou Start para quem é do Xbox One e vamos bugar normalmente aqui. Olha só, coloco setinha da direita, o amigo será expulso, ele pode sair lá do Option. Agora, prestem atenção que eu vou devolver esta moto para dentro do centro de operações móvel. Devolvi, ok? Agora eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar o meu Chernobog, ou veículo que você quer pegar aí do seu amigo, né? Então no meu caso aqui é o Chernobog, que eu vou estar pegando dele. Então eu vou solicitar o meu original, né? Ele é mod, mas está na vaga original do Chernobog, ok? Primeira coisa que a gente faz, olha aqui, este é o meu original, eu não quero mais a estampa tartão vermelha, tá? Então eu vou desfazer dele. O que eu faço? Venho na bolinha aqui, coloco no personagem do Franklin, umas três vezes e vou subir na bolinha azul. Coloco para entrar sozinho, aperto setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, dê o alerta, cancelo, a gente cai no limbo, ok? Normalmente, e vamos entrar no Chernobog moded do amigo que está nos passando, olha aí. BAM! Pronto, primeira etapa já está feita, tá galera? Já peguei. Se vocês ficarem bugados assim, ou entrem em qualquer missão aí da Rockstar, no Titânico, ou peça ao amigo para mandar um convite lá de frente, o apartamento que tem aqui, né galera, em frente, fica muito mais fácil, porque o centro de operações móvel não desaparece, ok? Então, ele me chamou aqui, olha, para essa garagem em frente, aqui aonde a gente pega os veículos, tá? E agora, prestem atenção, tá? Eu poderia chamar aqui, olha, pelo Motoclube, mas vou chamar pelo mecânico, para vocês verem que eu estou chamando o veículo certo, tá galera? Olha só, vou ligar para o mecânico, e vamos solicitar ele, aquela moto que está dentro do complexo, a Double T, a outra moto diferente que nós temos no inventário, que está armazenada dentro do complexo, ok? Então, ela já chegou, o que eu vou fazer agora, galera? A gente está bugado, né? Então, eu vou até a boate, chegando na boate, eu vou até a bolinha azul ali da entrada, e vou cancelar, olha só, deu esse alertazinho, eu cancelo, pronto, já estou desbugado. Galera, é importante para fazer isso com os veículos do complexo, tem que ser de um a um, tá galera? Não tem como fazer massivo, tem até tem, mas é complicado, tá galera? Vamos lá, o que eu faço agora? Eu vou substituir essa moto que eu trouxe lá do complexo, pelo meu Chernobog, que eu acabei de pegar do amigo. Agora, a gente tem que ir até o complexo. Se você tiver o convite do Lester, né? Então, vá pelo convite. Se não tiver, faça um teleporte, pegue um veículo de chefe ou opressor MK2 e vão para lá, beleza? Olha só, chegando aqui no complexo, estou dando uma acelerada de leve aqui. Chegando aqui, a gente vai lá para fora, tá galera? Exatamente. Vou mostrar também que na vaga do meu Chernobog está invisível, galera, exatamente. Olha lá, olha lá para vocês verem na esquerda que o meu Chernobog não aparece lá em cima, ok? Tudo certo, tudo ok, sem problemas. Vamos lá para fora. Chegando aqui fora, galera, a gente vai pelo Motoclube, ok? Pelo Motoclube, vamos solicitar a moto que a gente utilizou para bugar. No meu caso, foi a Rufiã, que a gente usou para pegar o Chernobog do amigo, que a gente devolveu e tudo mais, ok? Então, ela agora é o nosso Chernobog, ok? Tem que dar complexo cheio, por isso que o complexo tem que estar completamente cheio, tá galera? Para que a gente não bugue as nossas vagas dos veículos especiais, ok? Então, é simples. Basta prestar atenção no tutorial, não pule o vídeo, para que você não fique aí no prejuízo de ter bugado as vagas aí, ok? Sei que muita gente já trouxe, mas estou repassando para atendendo alguns pedidos. Olha só, assim que a gente entra, BAM! Olha o Chernobog aqui, galera, invisível. O que eu faço? Eu substituo a moto que a gente acabou de entrar em cima do Chernobog e BAM! Está lá, galera, na vaga original, sem bugar, nada no complexo e já está aqui, prontinho, muito show, rápido e muito fácil. Só um lembrete, tá galera, tem que fazer um a um com os veículos do complexo, ok? Bugar toda hora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Deixa o like aí, rapaziada, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho